Segundo bloco do estúdio ao vivo O João Vitor tá ali mexendo no celular, tocou agora no intervalo, mas tudo bem E aí a gente fez uma... o programa hoje foi meio diferente, porque eles já gravaram as músicas, eles já cantaram antes, né? Então a gente vai primeiro bater o papo, depois vai ter três blocos com a... construindo planos Construindo planos, a volta por cima e um pouco do freestyle, né? É, construindo planos, a volta por cima e o freestyle, o que vocês vão fazer O construindo planos é a letra de quem? É a letra de vocês dois É a letra nossa, né? Tudo que a gente escreve aí a gente começa a... Sim, é, gente Porque muito vem, muito assim, vem, tipo, das rimas que a gente faz também A gente solta uns temas na nossa mente aqui e depois a gente... Ah, vamos... aquele assunto ali eu achei maneiro, vamos pegar, vamos escrever em cima Vamos fazer um negócio Que nem esse som que a gente quer fazer aí agora é... Cor da pele, preconceito, né? Fazer um rap mais consciente, né? Então a gente tá construindo aí esse som aí pra soltar Eu acho que isso vem da... vem da nossa vivência mesmo, né? A gente tá escrevendo ali o que a gente vive, o que a gente passa Tem muito sentimento no negócio, o que a gente escreve ali não é a coisa que a gente não sabe A gente tá escrevendo o que a gente... o que a gente tá vivendo O pessoal acha meio estranho nossos rolê, essas viagens, mas... Não, mas é... Mas é o que a gente vive, é o que a gente sente, é o que a gente gosta de fazer O rap, ele se diferencia das outras músicas, porque assim, primeiro essa coisa de contar uma história De relatar os fatos, né? Então o cotidiano A questão da violência, agora a gente tá com uma cena aqui no... No Brasil, mas aqui... Em Novo Hamburgo nós temos hoje algumas escolas ocupadas, né? Por conta da... De problemas de gestão, enfim, de problemas de falta de verba, aquela coisa toda, né? E eu acho que é uma arena muito legal pra vocês levarem o som de vocês, sabe? Até porque... Com certeza Esse pessoal, eles... A comunidade hoje, a sociedade brasileira tá precisando de diálogo, sabe? E uma coisa que a gente nota, principalmente nas redes sociais, é um... É um ambiente meio de ódio, assim, de... É um clima meio... E um clima de forma de conversa, né? E daí tu pega o movimento hip-hop que ele só conversa É um diálogo, além de atitude, claro, mas é muita conversa É... É muito, assim, a questão da consciência Não é aquela coisa fácil de... Ah, tem uma frase bonita ali, tu curte Tem uma outra opinião ali, tu não curte, entendeu? Não, o rap, ele tem esse envolvimento nessa questão dialógica Nessa questão dialética, de conversar De... De... Fomentar o debate, né? Com certeza Eu acho que é baixo Isso é que é a grande parada, né? É, o rap tem muito disso, né? Que também é um protesto, né? Querendo ou não É uma forma de protestar quando não tem alguma coisa dando certo, né? Até porque quando não tem alguma coisa dando certo A gente senta e escreve e as coisas começam a melhorar Porque é um alívio Com certeza Mas é um protesto contra também a situação que a gente passa aí Política e essas outras coisas aí A gente faz um protesto aí de vez em quando Legal, cara Vocês estão se encaminhando para fazer um trabalho Para gravar um trabalho, um CD, um EP Ou... Já tem alguma coisa rolando, né? Tem mixtape aí para fazer Tem Já tem alguma coisa rolando de vocês? Acontece que a gente tem bastante coisa escrita A gente tem muita letra escrita já Bastante coisa que a gente já escreveu Desde o ano passado aí já, né? Fazendo essa caminhada Sem lançar nada, né, cara? Tá bem difícil de conseguir beat E parada do instrumental Aí tem que se puxar para fazer nós mesmos Porque tem várias paradas que interferem Mas estamos se encaminhando aí Agora está começando a se ajeitar as coisas A gente conseguiu ensaiar direito agora Para mim, conseguindo ensaiar toda semana Tiveram uma participação legal no sarau do Bar do Gago, né? Como é que estava lá? Também, também Pois é, lá a gente colocou a rapa do CCW Gurizada, amiga nosso que está chegando também Eles nos convidaram para chegar lá Fazer uma participação no freestyle lá Até agradecer eles aí Rapa de fé, bom para te trazer aí também Vamos, vamos trazer essa galera toda aí Rolou umas rimas lá, uns improvisos Sim, sim E a nível nacional, assim Tipo, a gente tem uma referência aqui Aqui no Porto Alegre Aqui no Rio Grande do Sul Que é a da Guedes Tem uma cena muito interessante do hip hop Em Pelotas, lá na região sul Eu tive a oportunidade de participar De alguns movimentos lá Toquei com a galera lá, inclusive E essa galera, tipo crioulo Tipo emicida O próprio Racionais MCs Que foi um Eu acho que eles foram os desbravadores Nesse movimento Não que não se fizesse isso no Brasil Mas os caras Um LP na época Que foi na época do LP Do disco, né? Os caras venderem 500 mil cópias Sem ter nenhuma estrutura de mídia por trás Só com um lance do movimento mesmo É um Como é que vocês veem essa cena aí? Isso aí acho que não tem Porque os caras estão lá, né? Os caras viveram Os caras vieram de outra realidade Isso que fez o rap deles Se transformando no que eles fizeram E se tu for parar pra pensar Pegar esses mesmos caras que tu falou aí Emicida, Racionais, Crioulo Tu pega a letra deles É uma letra muito consciente É uma coisa pra frente É uma coisa bonita de tua vida A própria sabotagem também, né? Sabotagem Como tu fala Isso é o rap nacional de raiz Pois é Essas coisas bonitas que a gente já teve E são caras que eles não traem o movimento Isso que é legal, né? Com certeza Tem a oportunidade ali Ah, daqui a pouco tem a oportunidade De estar num Faustão, por exemplo Não, sabe? Eles não têm essa... O próprio Mano Brown, por exemplo Quando ele fala Tu sente que ali... Não é só a questão da música pelo estrelato Pela grana Pela fama O amor de querer fazer aquilo com boa vontade também Essa discussão de valores eu acho que é legal É, com certeza Mas eu acho que todo mundo que escreve, né? Que trabalha com isso Parada de música Sabe o quanto é importante Pelo menos pra mim, né? No meu ver O quanto sentimento tem Quando tu tá escrevendo uma coisa Que não é uma coisa que tu tá escrevendo ali Só porque Ah, isso aqui encaixa com isso aqui Não Tá escrevendo aquilo ali Porque aquilo ali foi o que tu viu Foi o que aconteceu Isso os caras faziam lá na antiga já, né, cara? Os caras viam tudo que acontecia de ruim na favela A própria sabotagem Que trabalhava pro tráfico lá e... Pois é Onde é que foi parar, né, cara? Pois é Fez várias letras boas, infelizmente Que é uma pena, né, cara? Perder um cara desses, assim É um... Certeza Mas enfim Galera, a gente tá se encaminhando pro final Não sei como é que tá o tempo nosso lá, Alex Então a gente vai... A gente vai se encaminhar pro final Quero agradecer muito a presença de vocês Uma hora de satisfação Uma honra mesmo Vocês sabem que esse programa Ele passa todas as quintas-feiras 21h30, né? E quando ele for ao ar A gente vai fazer uma divulgação Do trabalho de vocês E depois vai pro YouTube Eu acho que é um registro importante Da hora Nossa, muito importante Porque muita gente que vem aqui E faz a entrevista Eu vou dizer assim Cara, quando caiu no YouTube Eu fui lá e mostrei Que num dorme de bar Consegui um show Por causa do programa Então é também essa questão Da cadeia produtiva De divulgar o trabalho dos músicos De todos os músicos, né? E aqui... Independente da cultura, né? Exatamente Do estilo musical De todos os estilos Porque o programa é feito pra músicos mesmo Pras cantoras, né? São as cantoras maravilhosas Que vieram aí Vem cá pra falar nisso Como é que tá a vida sentimental De vocês, tá legal? O rap dá pra pegar a mulher Ou é uma coisa mais... Ou não pega? Fala aí, João Não, eu tenho namorada Ah não, eu tenho namorada Eu tenho namorada, mas... Cara, eu vou te falar Que eu acho que hoje em dia O rap apavora Mais do que ele chama atenção Pra esse lado, sabe? Que tu vai chamar as minas Pra fazer um negócio Elas vão ficar meio assim Aquela parada Que os caras batem na cabeça Não é muito... Ah, mas daqui a pouco tem aquela mina consciente Que pô, pá, cara Que legal Essas daí Essas daí tem pouco Essas daí são as que a gente tá procurando As de fés As de fés As de fés Que às vezes a gente fica assim naquela Não, porque a mina é isso A mina é aquilo Não sei o que A guria, né? Ah, a guria só gosta De determinado estilo Mas daqui a pouco Tu vai lá e canta Ela, sabe? Assim como... Como ela... Assim como é a gente, sabe? Quando o trabalho é bom Certo O que que tu vai? Ah, eu vou criticar Sei lá Sei lá quem Eu vou criticar O Sidney Magal Por exemplo Ele tá há 40 anos Fazendo o mesmo que Todo mundo adora Entende? Então, né? Então é isso E uma coisa legal do rap Que eu acho que é É isso que vocês precisam preservar É esse lance do respeito Porque quando tem um cara Do movimento hip hop Fazendo rap num palco Ele tem mais controle Da plateia Do que muitas vezes Uma professora em sala de aula Não querendo desmerecer Pelo amor de Deus O trabalho das professoras, né? Mas assim Essa parada do respeito Eu já vi, por exemplo Uma galera fazendo rap Num palco E aí ele chama a gurizada Pra subir no palco A gurizada vem e pula Gurizada, criança E aí quando terminou Ah, agora vocês podem descer Todo mundo desce Sabe? Essa questão do respeito A questão também, assim Por exemplo O tambor veio aqui E ele deu um testemunho Muito legal Ele disse assim Ah, cara A gente estava lá falando Contra as drogas Entendeu? O combate às drogas Mas aí todo mundo Bebia e tomava cerveja Fumava e tomava cerveja Daqui a pouco assim Bah, cara A gente se deu conta Que a gente precisava Parar de tomar cerveja Que loucura isso, né? Precisamos parar de tomar cerveja Porque a gente estava falando Contra as drogas Cerveja também é uma droga Então é Não que não tenha problema A gente tomar uma cervejinha Aquela coisa toda Mas Quando tu está no palco Está todo mundo te observando Então A dica que eu tenho Para dar para vocês Que eu não sei Com certeza Isso nunca pode morrer Isso nunca pode morrer Dentro da gente, né? Porque no momento Que tu perdeu o respeito Com uma pessoa Com certeza O teu conceito já trabalha Respeito é tudo para nós Isso aí a gente tem de ler Muito a presença de vocês mesmos Certo Satisfação total E isso de ao vivo Está aí De braços dados Com hip hop Valeu É isso aí, valeu Obrigado Mais uma LDH A volta por cima Aí, ó Ah A vida bate Nas cara faz parte Com rap de escudo Nós está pronto para o combate LDH invade Para provar E não desandar Que o caminho é apertado E essa porra vai virar E a vida bate Na cara faz parte Com rap de escudo Nós está pronto para o combate LDH invade Para provar E não desandar Que o caminho é apertado E essa porra vai virar Viz minha cabeça mais prudente Eu medi passo por passo Para não desandar Nos corre Eu escrevi traço por traço Para não capotar a barca E nem viver nesse tormento Seres humanos se matam E cada morte é um lamento E o passatempo Viver para interromper Toda desgraça Se eu cair Ainda estou vivo E amanhã já estou na caça A gente aprende a tropeçar E levantar sozinho Na dispor que é para lutar E não me perder Nesse caminho Onde te passam para trás Te cravo alguns espinhos E de barreira Tem minhas letras Na cara dos picareta Meu verso para amenizar Get papel e caneta Eu sei que tenho que fazer Por onde merecer Nem ligar para esses bicos E o que eles vão dizer E eu vim para cantar rap Eu não vim para me vender Onde a criminalidade Vai tentar te render E eu estou ligeiro Já andei por essas ruas E consagrei vários bueiros Já desandei na corda Eu me vi em desespero Aí dei a volta por cima E me vi mais um guerreiro Que é para trazer poesia Minha cabeça anda cheia A madrugada mais vazia Assim que eu me concentro Entre rima e escadaria Cada um tem seu propósito Eu estou aqui para viver os dias E eu pulo todas as barreiras Dessa vida Levando o rap Como compromisso ainda Aí continua que não pode mais se atrapalhar Se para o rap Eu começo a improvisar E vem de letra É contra os picareta E contra quem está fortalecendo LDH na camiseta Não dá para continuar E eu não posso me perder Nessas eu não posso desandar E eu tenho que agradecer E vai, vai Como é que vai Levando o rap ainda Numa direção só Passo por passo Pra não me perder nesses compasso São voltas e voltas Que essa vida dá Eu estou perdido na avenida Caminhando entre linhas Levando de exemplo Todos os tropeços Mas aqui tem que ter Humildade e respeito Pra manos e minas Que colam dentro Seja você branco ou negro Eu sempre orei Pra que tudo melhore Mas ainda quero dar Um conforto melhor Pra minha coroa que sofre O corre vai ser apertado Mas não sai fazendo esse som É lado a lado Lado a lado No batulho ali DH Como é que é mesmo João Reprão E a vida bate na cara Faz parte Com o rap de escudo Nós tá pronto pro combate LTH invade Pra provar e não desandar Que o caminho é apertado E essa porra vai virar Virou E a vida bate na cara faz parte Com o rap de escudo Nós tá pronto pro combate Nós tá pronto pro combate LTH invade pra provar e não desandar Que o caminho é apertado E essa porra vai virar Fiz minha cabeça mais prudente Eu medi passo por passo Pra não desandar nos corre Eu escrevi traço por traço Pra não capotar a barca E nem viver nesse tormento Seres humanos se matam E cada morte é um lamento E o passatempo Viver pra interromper Essa desgraça Se eu cair Ainda tô vivo E amanhã já tô na caça A gente aprende a tropeçar E levantar sozinho Não há despo Que é pra lutar E não me perder Nesse caminho Onde te passam pra trás Te cravo alguns espinhos E de barreira Tem minhas letras Na cara dos picaretas Meu verso pra amenizar E é de papel e caneta Eu sei que tem o que fazer Por onde merecer Nem ligar pra esses bico E o que eles vão dizer E eu vim pra cantar rap Eu não vim pra me vender Onde a criminalidade Tentara te render E eu tô ligeiro Já andei por essas ruas E consagrei vários bueiros Aí desanei na corda E me vi em desespero Aí dei a volta por cima E me vi mais um guerreiro Passageiro Que é pra trazer poesia Minha cabeça anda cheia A madrugada mais vazia Assim que eu me concentro Entre rima e escadaria Cada um tem seu propósito Eu tô aqui pra viver os dias E pulando as barreiras É dessa vida Levando o rap como compromisso Ainda eu caminho numa direção só Passo por passo Pra não me perder nesses compassos São voltas e voltas Que essa vida dá Eu tô perdido na avenida Caminhando entre linhas Levando de exemplo Todos os tropeços Mas aqui tem que ter humildade e respeito Pra manos e minas que colam dentro Seja você branco ou negro Eu sempre orei pra que tudo melhore Mas ainda quero dar um conforto melhor Pra minha coroa que sofre O corre vai ser apertado Mas nós segue fazendo esse som É lado a lado E a vida bate na cara Faz parte Com o rap de escudo Nós tá pronto pro combate LDH invade Pra provar e não desandar Que o caminho é apertado E essa porra vai virar E a vida bate na cara Faz parte Com o rap de escudo Nós tá pronto pro combate LDH invade Pra provar e não desandar Que o caminho é apertado E essa porra vai virar Satisfação total Estúdio ao vivo E aí? Yeah, no improviso Estúdio ao vivo Vem rolando e acabando O beat insano E eu aqui mandando Vem rolando e acabando 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 Vem rolando e acabando